E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e em rumo aos 600 mil inscritos, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. É quatro versos, olha o Bob falando, porque eu não tô perverso, calma que é da carteirada sobre o nacional, a rainha do tchulala que não ganhou nem regional. Renovante Deus, meu mano, por isso eu profeiro, busca lá na rua que eu tô gang for, quem é que tá ganhando 5 ou 4 a 0? Você é o próximo que faz, por isso que é só o conceito, deve-se que é sempre eficaz, por isso que eu faço direito, você não entende parceiro, então escuta direito. Eu sou o prego e furo o seu pé, mas antes disso eu vou furar o seu peito. Só me pique agora, acendo o bala, eu toco o golete, a prova de fala, não é a prova de balas, é a prova de free, e eu sempre me provo contra esses falsos MCs. Ei, a prova de free, realmente só ganhei, entendi, ele é a prova de free, olha que coisa louca, por isso que nenhum se style saiu da sua boca. Sem vontade de sair todo dia, o prazer é freestyle, ritmo e poesia, você sabe muito bem, em você eu causo estrago, pois um freestyle meu engole as faixas do seu alvo. Ei, ei, tudo bem, só que esse daqui é esse incrível, me super dizer, ô meu bem, eu já disse que eu faço ao vivo, tudo bem, essa daqui que é a palhinha, vem ganhando o alvo, eu te ganho na cantadinha. Ela não era cantadinha, sem vontade eu acho que ela tá cansadinha, por isso que agora eu corto suas asas, ei, Levinsky, pode voltar pra sua casa. Não, deixa eu te dizer, porque na função a Levinsky vai te bater, e agora mano, isso é diferente, eu não sou depois e mais giro a sua mente. Eles gritaram mano, ó que legal, como se isso ficasse pessoal, não tem nada de pessoal entre nós, ela só tá forjando, ela sempre tá igual, ela sempre vai fazer isso. E quando ela não tem uma rima verdadeira, apetitosa, ó, tipo bem 10, ah, eu sou uma gordinha gostosa. É quatro, caralho, eu tinha mais duas, me desculpa, eu me perdi entre os versos, tipo um Waze sem sina ou anda na rua. Você sabe qual que é meu mano, por isso que eu tomo de assalto, me perdi entre os versos igual o Waze, igual a Levinsky no palco. Primeiramente eu quero que você se foda, por isso que agora meu mano, eu sou desastrosa, realmente mano, eu tenho autoestima, por isso que eu falo que eu sempre sou gostosa. Sou gostosa de rima e de ideia, por isso que você não percebeu, você não fez nem o seu papel, parece que eu tô complementando o meu e o seu, ei. Não mandou quatro rimas, nem quatro versos e nem soube contar. Ok. Por isso a Levinsky já tá pronta pra vir te deitar. Você não entende? Essa daqui que é a disciplina. Eu fiz... Esse é o Tasmania antes dele mandar rima. Não, é o Tasmania antes dele sair girando. Você tá mandando uma referência de um desenho que você nem tá acompanhando. Ai, eu sou gostosa mesmo, autoestima é o meu fundamento. Quero que se foda a mina, porque aqui em cima o que conta é rima não é site de relacionamento. Ai, pera, olha, tô vendo aqui sem problema, mas tudo o que você fez foi julgar a vestimenta e falar de relacionamento com a Ravena. Agora você não entende que nessa daqui eu sou sagaz, eu perdi o primeiro, vou ganhar o terceiro, por mim e pela Jujo Lagai. Só que nem a Ravena ficou irritada, então do nada você virou a Deolane, tá querendo comprar o barulho da quebrada. Vai, vai se foder, é isso mesmo que eu tenho pra dizer. Você ficou brava que eu fique falando do relacionamento da Ravena, mas o relacionamento dela é com você. Se fosse, qual seria o problema e qual é a sua função? Até porque poderia até ser, mas existe um alvo e eu ainda sou sapatão. Só para que eu vou dizer? Por isso que agora a mana rima é louca. Sabe por que eu falei da Ravena? Porque vão ser duas minas que vão vir pra calar sua boca. Ela não vai vir pra minha boca porque eu acho a Ravena muito boa de rima. E quando ela sobe aqui, ela representa muito as minas. Caralho, eu tenho alvo aí e eu sou sapatão. Vai pra puta que pariu. Isso você só mostrou sua cara, irmão, que você só finge estar com ele pra poder ganhar mais view. Isso daqui que vai ser o micro-homem. Primeiramente escuta a ideia. Mulher nenhuma depende de homem. Outra coisa, meu parceiro. Essa daqui que vai ser a disciplina. Se eu subir na vida, não vai ser pelo alvo aí. Sim, porque eu mando em minha rima. Não vai ver quem me respeita porra no tecido de homem. Certo? Só tem respeito. Eu aloprei a Ravena, mano, e ela ficou até magoada. É, Ravena, não fica bravo. Eu não usei o seu estilo meio feio, meio gótica. Já dizia o Rafa Moreira. Isso não é feio, é uma beleza exótica. É, tá ligado que você nem presta atenção no que você fala. Eu sou criada e formada na rua. Minha autoestima ninguém abala, então fica na sua, você vai entender. Você é fraco, já tá adulto, manda um rap papo pra você ter. Tá bom, eu não vim pra balança autoestima, mas eu só vim aqui pra te responder. No primeiro round você falou da minha roupa aí que eu ataquei e você não teve mais o porquê. Não teve mais o porquê. O que dizer? Já começou. Eu sou criada da rua. Daqui a pouco pega o cone e começa a esconder. Você acha que você é bonitão porque as mina te vejo e já fica sem ar. É porque seu nariz é tão grande que não sou bom pra respirar. Não vai te acertar, não vai te acertar, não vai te acertar. Eu tô pagando de bonitão, eu te devo muito ver. Ela que não entende, a minha estratégia é meio louca. Foi assim que eu conquistei minha mina, ficou sem ar. É respiração boca a boca. Tá ligado que agora eu tô entendendo. Tá mentindo de novo. Você é um pinoc e o seu nariz tá crescendo. Tá ligado que agora eu passo no free. Sua mina nem te acha bonita, só te acha um bom MC. Caralho, o Zê tá de brincadeira. Se ela não acha bonito, acha bom MC. E agora se explicou porque você tá solteira. Se bem qual é assunto, todos eles, eu presumo, tão vendo uma grande competição na rua de SP. Mas nega, eles não sabem como quer a cena antes do matar ou morrer. Esse conflito, ele é histórico. Os meus inimigos retóricos, eles são grandes demais. Por isso que isso é óbvio, eu tô mostrando sonho próprio Porque pra combinar com inimigos, meus sonhos são colossais Seus sonhos são colossais, o Colosso que filma parceiro Eu sou o filho pródigo, tô nesse momento aqui Mantém o clima, matando MC só gritando pro próximo Sabe que é psicológico, é o psicólogo que ajudou Mas nego, tá ciente quantos MC que perderam sua mente O jogo não ganhou O Colosso gravando, o Bob apresentando, tá vendo? Todo mundo tem fusões Se o Colosso grava e o Bob apresenta É por dele e eu nas minhas construções Cê tá me entendendo desse jeito Nem a polícia, nem o camburão E nem a depressão Vai ser capaz de tirar o Mark da mão Em nenhum momento, nada disso nunca vai mudar Meu parceiro, enquanto eles passam a fazer na ronda Nós tamo aqui pra ser escolar Dessa forma, mas é pra descolar Não adianta, porque cê já sabe, é sem sorte Essa porra é a noite, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte Não vale da sombra da morte Tá ligado que eu sou barreto Não vale da sombra da morte Pra ser carne pros seus ossos secos Você tá me entendendo? Quando cê faz, eu falo o que dá na telha Eu amo, adorá-los Desde que ela não seja azul e vermelha Mano, mesmo que seja azul e vermelha Ela não me peitela Eu não quero saber, meu parceiro Eles passam, eles olham E eu rimo o que dá na minha telha Foda-se os copos Nego, né? Hip-hop Então vamos que vamos É no cap Daquele jeito Eles se foda, são verme Nós tamo aqui, nós é o rap Nós é o rap Por isso que eu não quero saber da GCM Não quero saber de quem teme Eles são mais tortura Eu amo os BPM Cê tá me entendendo? É desse jeito Cê tá ligado, rap improvisado O PM viu como é que na mãe falou Eu vi um neguinho armado, tio Grupão, grupão E mais em 3, 2, 1 GG, você faz grupão, grupão Na rinha Achando que você tem a linha Só que não, então vê se para de graxinha Cê trouxe balas de festinha MC de festinha Eu vim pra te festar Eu sou uma infestação Uma manifestação natural Não procedural E é um grau O que eu faço na tua mente Hoje é fora do normal Não, faça o grupão Faça o rapopopão Porque você sabe que Quando eu rimo eu dou show Aí é parceiro Você é beleza Eu não sou a festinha Mas tô comendo essa última cereja Ei, você não entenda que eu te mato Até porque você é bolo hoje Com certeza eu porto Só que você não entende Na disciplina Não vai ser com a facada Eu vou te partir com rima Eu sou um gordo Mas não tenha pensamento otário Então quer dizer que é parabéns É meu aniversário O início até o fim No primeiro pedaço Eu ofereço pra quem só perde pra mim Ei Então vai segurir Porque não vai separar essa MC Palmas pra você Palmas pra você Você ganhou o título de pior MC de SP Que é a perfeita Levinsky Que não é conteúdo nem o Levinsky Por isso que agora eu falo meu mano Que você deu dó Você caiu depois do WEG Feito dominó É, feito dominó Mas você não entende Eu sou jogadora de dominó E eu vou a puxa Aí é parceiro Você é freguês Você quer ganhar de mim Então é melhor chamar mais seis Isso é verdade Chamei mais seis Das minhas personalidades Por isso que você me deu dó Velhinha só todas as vezes que eu te matei Façam um bolo maior Então chama a sua personalidade Pois ela mostra a sua falsidade Você me entende e se acostuma Você tem essa aí mais seis Chama que eu bato em qualquer uma Aqui tem dois MC que vieram do submundo Atrapa é de quem? Atrapa é do Tejuco Aqui tem dois MC Isso aí é puro Atrapa é de quem? Atrapa é do Tejuco Esse MC te xinga Pra te mostrar como é que faz a rima Nós tem a xinga Sobre o suor, por que que ele pinga? Não sei, eu sou o volante Paulinho Enquanto esse comédia eu tinga É que eu não sou o Tinga Te mato igual o Tiringa Então que Deus te acuda É que você é o Tejuco Mano, você não ajuda Você é o Tejuco E o Jurado te julga E te julga também Porque até onde eu sei Não é diferente de ninguém Jurado te julga Aquilo é um compromisso Foda-se se ele tem esse trampo A minha mente já faz isso Mas na verdade Esse é o compromisso Não sei se você entende Você perde no serviço Sabe o que aconteceu? Que eu sigo o fim Enquanto o jurado é o júri Você perde para o júri Eu não perco para o júri Nem para sucuri Muito menos para o guri Nem para o Dereck Que acha que faz fim Eu perco nessa porra Só para reais MC O que é o que é o Mundo? O que é o Mundo? A página já ouve disco Já aprendi muito com os racionais Hoje em dia Eu trouxe rimas intencionais Para matar todo mundo E deixar marcado meu nome Na história dos anais Eu tenho aprendido também Muito com racionais Quando eu faço rap É por isso que eu sou pro mesmo Dona Ana que é um homem Não moleque Tá ligado? Ó de novo Tem gente só fazendo ir Porque você falou de anais E é necessário entender Tem que ter que ir Mas eu mandei essa de propósito Anais da história Fica marcada a eternidade Você não entendeu No vivo mentira Trouxe supostas verdades Isso foi só um teste Pode crer Agora sim caô Só para ver se ia surgir o ir Ficaram quietinho A plateia acabou A plateia acabou Então por que eu ouvi Ainda teve quem gritou Mas eu não ligo pra minoria Ligo pra minarão E eu vou tombar Foda-se o ir Eu quero não Tô tipo um prano Então grito Com certeza ainda teve o ir Mas agora é sem hipocrisia Só que o ir Tem o minoria Meu mano O silêncio foi uma maioria Então sabe o que eu te recomendo agora? Do início até o fim Pra você parar de focar Na parte ruim que é minoria E olha esse lindo jardim Eu vejo o lindo jardim Eu vejo a parte linda Numa de jantar Olha pras rosas Se ainda existe a harmonia Está entendendo que eu faço a vida É por isso que eu trouxe o motivo Não quero ir de ironia Eu quero ir de incentivo Pode ser incentivo E instrutivo Mas também pode ser uma coisa Meu mano Que mantém você Morto ou mantém ser vivo Você não entendeu Eu rimo assim Por dores e amores Até no lixo eu nasci flor Mas o filha da puta Jogou lixo onde já tinham flores Ele jogou lixo onde já tinham flores É o mesmo que jogar um bonde de remédio Onde já existe dores Eu não quero saber disso Eu não quero mais saber de cemitério Eu não quero ser levado ao hospital Nem levado a mal Sou levado a sério Eu não sou um barbeiro Porque eu não faço disfarce Nem um disfarce do bonde Sou verdadeiro Pois o sentimento que eu sinto A minha cara no esconde Eu não consigo disfarçar nada É por isso que eu já agilizo Ela diz que dirige a cena Você dirige Eu protagonizo Vai não perder de parceiro Protagoniza Eu te vejo como artista Só Que eu não nasci pra ser herói Eu sou a tal da antagonista Você conhece Por quê? Não Eu entendo que isso é comum Só que esse que eu enredo Um não pode existir Se não tem outro um Se não tem outro um Isso é questão de um mais um É dois mais dois Mas eu não falo depois Para o cérebro comum O J pois Rima sobre essa sina Por isso eu sou verdadeiro Um mais um é dois Tomou dois a zero Porque hoje não vai ter terceiro Pensamento é prepotente Por isso mesmo que eu desmento Agora aqui na sua frente Você entendeu que é o dois mais dois Só que você tá no quarto Por isso mesmo que não adianta Eu te ganho e nem é o quatro por quatro Eles me chamam até tipo impotente Eu prefiro falar que eu sou confiante Pois antigamente perdi tanta batalha E eu pensasse que ainda era assim Fosse assim antes Se eu tivesse essa confiança Quando eu era infância Quando eu ganhava batalhas E também perdia batalhas Pelo fato de ser criança E eu perdia pelo fato de ser mulher Porque às vezes a palavra que sai da minha boca Não é o que o povo quer Por isso mesmo que você entendeu Que eu rimo perante essa gente Pra ficar na boca de todo mundo que pensou Eu vim fazer diferente Você vai fazer diferente Você perdia por ser mulher Aí você teve que melhorar Porque você segue sendo mulher E eles vão seguir te olhando assim Então essa fita não é sobre mim Porque eu sou como um metamorfo Eu devoluo o início Eu botei o fim Só que eu continuo indo na evolução Eu sou a pessoa imperfeita Que não se cega Procurando a tal perfeição Por isso mesmo que eu continuo seguindo Sem entender o que é um caco No fim de tudo eu me torno quem sou Sendo quebrado e juntando os pedaços No castelo eu construí com métricas e rimas Com métricas e rimas Por isso é sem suporte Eu não tenho castelo pra quebrado Eu sou um forte De muito tempo Eu sei que você é um cuzão Entrou no meu castelo Mas sem minha permissão Patício forte não foi o fenomenal Você é a torre com sorte Te mata em diagonal E você cai do cavalo Pois tabuleiro é meu Isso aqui não é xadrez Pois o rei virou plebeu O rei não virou plebeu Porque o plebeu é real Me explique qual xadrez A torre é em diagonal Papo reto irmão Eu sou louvo a Cristo No jogo de xadrez Eu nunca confiei nos discos Tá vendo? Porque você se perdeu no embalo Você não escutou a parte Que tu caiu do cavalo Então por isso que você perdeu a linha A Levisque caiu E hoje eu vim pra vingar a rainha Não fala da Levisque Não fala da rainha Sou como um plebeu de rainha Eu já tenho a minha Não é a rainha do tabuleiro É sim a peça preta E hoje ela que começa primeiro Então pra mim você vai ficar na maca Hoje eu não sou rei Mas o império contra-ataca Falou de tabuleiro E esse é meu refrão Hoje é o dia que eu atravessei Mesmo sendo um peão Chamei o melhor da noite Porque eu sei que sou mais forte Porque você é o cara que manda a rima Manda a rima sem suporte Tipo a torre do Mortal Kombat É o contrário, pois sou verdadeiro Até porque na hora de matar o mais forte Eu gosto de matar o Shaul que é o primeiro Vamos o Liu Kang e Puffit Você é mortal kombate Eu sou imortal com beat Realmente Eu sou o Camisa desde a morte Eu nunca vi capitão Temei as pernas pra mascote Você é capitão Com capitão eu não fecho Até porque eu tô com a flecha E a brecha não tá perto Mas tudo bem meu parceiro Rima que é na casa Capitão sobe ninguém Você nunca na próxima fase Sim sim, eu vou tá na próxima fase E você na verdade vai ficar no próximo quase É multa nos guardinha Esse filho da puta Eu sou capitão do mato Eu sou capitão da multa Mas tudo bem Tudo bem não importa Eu tô com o pé na porta Até porque sou inteligente A sua mente a gente corta e recorta Porque você não faz mais do que pra frente Tudo bem eu vou te perceber Porque eu sou inteligente Céu, papetão Eu sou cacetão Porque eu tô comandando a puta da sua mente Eu sou capitão Você vai receber mais tarde O resultado e o salário da puta Falta de vontade A puta na minha mente Nessa você se engana Respeita a puta Seu filho da puta Que até ela tem respeito na cama Chima que você é imundo Até sua mente tem respeito na cama Quer dizer que você tá sabendo a todo mundo Eu não tô entendendo o parceiro A minha quimera vassaladora Eu não sou o filho da puta Sou filho de guerreira e trabalhadora Fique fora esse pé E você aqui no time bem escalado Mel tá quase virando paulista Porque não arrumou nada Quando tá no seu estado Canciente, nego Você é bem-vindo Tá ligado que o bagulho é bem nosso Quatro versos que eu vou seguir No rimando, mano Parece que é gringo Mas é tudo nosso Desse jeito é um PR de fazer Sem medo de intercalar Nego, daquele momento pra lazer É na sua mente que eu vou tirar Agora, mano, cê falou que sua função Você cumpre aqui Cê subiu pra cumprir sua missão Amelo, eu faço você cair Cê falou que eu tô virando paulista Se atrasa Mano, cê sabe que essa é sua dor Tipo Josué Fui desvalorizado na minha casa E busquei meu valor Não tem problema Sabe, meu mano Não tô ligando pra estereótipo Posso voltar com o tesouro pra casa Eles me chamam até de filho pródigo Isso Que é o código, mano Cê sabe, então me acompanhe Eu não fui valorizado na casa Então a rua que virou minha mãe E agora eu tô em SP Mano, cê sabe que cê vai morrer Cê tá bombado Que o bolo tem dentro da sua casa E vou amassando você Não vai me amassar, meu parceiro Porque eu te disse Eu não tenho medo da morte Se você quer ser um bom paulista Como um bom rimador Sesta-feira tem norte, tá? Só pra saber Porque aí não adianta correr Essa é a fita Eu falei que é na vida O bagulho é a rima Eu aponto pra você Mas quem falou que eu quero ser paulista Eu falei que São Paulo me valorizou Acho que você não interpretou Porque cê tá pagando de doutor É por isso que hoje você vai cair Né no canto da sereia Que eu sou pirata e nós te maltrata Sexta tem norte Mas segunda tem aldeia E nem como toda segunda-feira Ele falou da segunda aldeia Feita também coliseu Que eu parceiro em todos esses lugares Na colônia Eu já te bati Falando por mim Mas sem maldade Cê sabe que é nessa forma Que cê se perdeu Segunda-feira até aldeia Sexta tem norte E é só por aqui que eu te vi Sabe por que que cê sentiu a dor? Do coliseu eu sou gladiador No Ananorte você me venceu Um dia da caça Outro do caçador E é por isso que eu voltei Pra te buscar Escrevi o meu enredo Você aqui espuma cedo Eu te mostrei que eu não tenho medo Cê não sabe o nome De nenhuma batalha Da sua quebrada E não citou de ninguém Cê falou que vai ser filho pródico Volta lá Se pá Você rimando bem É o Ananorte parceiro É o Ananorte Respeito tablado Você chegou Vai ser bem-vindo Mas se cê moscar Cê vai ser chutado Eu vou ser chutado E é por isso que é de devaneio Você apostou Que é a primeira rodada E ia ter lance de escanteio Eu já fui chutado na vida Meu mano Por isso eu vou reinventar Só que eu fui o atacante Que cruzou a bola E eu mesmo fui cabecear Batalhando contra esprates Na verdade você é um vacilão Algarismos romanos Sendo um passinho do romano E nós dançando magrão Já que isso é aldeia Sabe o que eu faço? Agora eu tô no palco Como os bailes de SP Matando você guardar a chuva pro alto Manda um salve ao Thiago Venturi Depois ele falou na frente do Neo Que ele tá dançando um passinho do magrão Só faltou mandar o Edelwell Acho que você vai ficar fugindo meu mano Sua rima não é boa SP é terra da garoa Você não vai ganhar sendo outra pessoa Mas você não entende o que eu faço meu mano Na verdade agora você vai morrer Porque eu trago a rima pesada E você não tem o seu proceder Sabe que eu vou matar Hoje você está meio louco O magrão é o cão camada É o soma no brau no estilo cachorro Pelo visto é estilo cadela Pelo visto você não manda trote Daqui a pouco ele é o salvador Vai falar Eu mudei Sou estilo coiote Toda hora você tenta ser o MC Porque você não tenta ser o original Não o girinal Eu não faço o que espero Eu não tenho tempo pra esperar Eu só sei que isso é guerra Então eu vou guerrear Só que eu não vou atirar Eu não quero só um fuzil Eu quero salvar a vida de todo esse Brasil Eu não rimo só por vio Eu não sei nem o estandarte Eu só quero trocar coração Foda-se o like Mas não Não foda-se a arte Por isso que você pode ser Napoleão Eu acabo com a boa parte Dos cara que acha que quer ter a guerra Não entende o peso do karma Eu sou até o último homem Entrei numa guerra E nem levei uma arma Porque eu me garanto sozinho Garanto pra ti que eu sei o caminho Por isso que agora eu te olho Eu não reclamo Fico de cantinho Observando Se você não entende Quem vai ganhar Façam suas postas Eu sou até o último homem Se necessário te garrego nas costas Você é o último homem Esse é o engano Eu sou Sou O último ser humano Não sei se você pega Pra mim Você é ralé Foda-se o gênero Mas eu sou a última mulher É necessário Pois o homem veio de lá Assim como uma segunda mulher Assim como todo patamar Se você não entende Se você não entende o que eu vou te falar Eu te falo que agora eu sou couro de creta Pesa do signo a meta Assim como o magro Eu sou o segundo poeta É o segundo poeta Do estado eu sou a terceira Por que eu tava na competição De slam Que é brasileira Eu sou a terceira poeta É que aqui eu mando a letra Eu sou a terceira poeta Mas eu marqueguei a minha caneta Eu te falo que agora Guri decola Não decora E eu não dou gola Pra quem não entende Eu não tô de marola Ascensão de uma nova escola Do início ao fim Você é foda Quando faz isso Escreve sua estima Pra ver se você ganha de mim Eu não sei o que você vê Curmo do poeta Você tá de marola Então bola minha ideia Não sei se você pega Esse que é o artigo Bola as minhas ideias Sim, mas o preto também tem o livro Peguei Te javei Bolei Vê que quer que você arruma Depois eu acendi Dei dois tragos Falei que sua rima no middle Foi brisa nenhuma Deixa agora eu te explicar Eu não faço de cristalho Não chegue a ziado Você me relaxa Tu ouve, não te vejo em outro patamar A voz não pode estar tão alta Mas garanto que o nível vai estar Pois quando a caixa queimou Deixa eu te explicar O que aconteceu sem caô Muitos acabou a batalha E pra mim foi isso quando começou A caixa queima Mas nós teima aliado Você sabe que é assim A cultura do favelado Desculpa a voz falhar Eu não tenho falado Eu venho me expressar Por quem já foi silenciado Eu venho por cada aluno e professor Matando você Você nem vê de onde o tiro Vem rimas de silenciador Por isso agora eu te falo Que eu faço isso daqui por nós Então sua rima não é contra mim Pois quando eu rimo É pra levar sua voz Aluno e professor Silenciador Cochila Melhor se preparar Se eu fuçar na minha mochila Então é desse jeito Eu acho esquisito Você achando legal Os alunos que tá psico Mano você que fez essa rima Não tô entendendo a cabeça de Bagre Relacionando o aluno Professor e uma arma na bolsa Em época de massacre Por isso agora que você apanha Não entendeu? Você se enrola Vai já pra diretoria Que eu vou te mostrar Qual que é o poder da nova escola O poder da nova escola Você sabe que você é falso E essas rimas sua não enrola Você acha que eu falei E eu plantei aplaude Coloca no replay E volta o início do round Puxa o bar pra ver que você se enrola Não tá entendendo de nada Minha rima se espalha Igual a febre da ebola Quem é você agora? Quer que eu olhe pra você E sinta pena? Coloca lá Eu não falei Mas a sua rima é tipo O programa do Datena Bata Você se estenta A sua viagem não lhe valeu nada Pode devolver os quatro e quarenta Quatro e quarenta Como assim? Pois fica bem se babaca Quatro e quarenta Eu vim da favela Pula cancela Junto com a catraca Que eu tô ligeiro Ele falou que ele é o trem Eu quero o tinto passageiro Cê quer o tinto passageiro? Pô Marreteiro? Pô Sério que cê mandou essa rima, John? Você pulou a catraca Só que cê perde a linha Eu pulei a catraca E piso em cima do guardinha Demorou o vacilão Piso em cima do guardinha Demorou seu vacilão Eu te ajudo E depois disso Nós joga ele no vão Entendeu? Por isso Que tá dentro dos conformes Nós é homem Aqui no mic Ele só é homem De uniforme Mentira Caiu na hipocrisia Ele não me ajudou Perdeu a mercadoria Mas tô Na linha Cê sabe que é assim Deixei seu olho lilás Parei na linha Mas se impede Minha mercadoria Mas cê vai tomar um tapa Minha mercadoria é rima E essa porra nunca acaba Obrigado de coração a todos Pelo apoio Pelo carinho E deixe nos comentários O melhor flow O melhor bate-volta O melhor MC de 2023 Top 15 Ou top 20 MCs Que você mais gosta Aqui do canal Rapaziada Obrigado de coração a todos vocês Pelo apoio Pelo carinho O que está achando o tema O que está achando o vídeo Rapaziada Tamo junto É nóis Falou Rimas Logo é daqui Rimas Rimas Rimas